Roda a vinheta! Hoje nós vamos ver a Black Friday chegando aqui em Ribeira do Pombal e é neste Santuário Natural onde tudo começa, portanto, olha, antes que tudo comece, lógico que eu vou pedir para você dar o seu joinha, você compartilhar com os amigos, tudo isso para que a gente possa se envolver mais. Estamos aqui em Ribeira do Pombal e a gente vai mostrar a Black Friday para você. Aqui no Augusto Variedade você vai encontrar tudo para montar sua casa no estilo que você usar e ser criativo, aqui tudo é especial, para você, sua família e para quem você mais ama. Augusto Variedade, cenários de sonhos, de conforto, de requinte, praticidade, luxo e glamour, tudo isso você encontra aqui na Augusto Variedade. Muito bem, final de novembro aqui em Ribeira do Pombal tem a Black Friday, ao meu lado aqui a Fernanda, estou aqui na Augusto Variedade, vai falar um pouco da Black Friday, tem Black Friday aqui? E Black Friday, que nada, nós temos a Black Week, que vai a semana toda, né? Black Friday só um dia, uma semana de promoção. É aqui na Augusto Variedade, com vários produtos. Com certeza, nós temos salas de jantar, poltrona, sofás, mesa de pênis. Forma de pagamento. Três vezes um cartão sem juros ou à vista. Preços acessíveis. Totalmente acessíveis para toda a família. Entrega em casa. Com certeza. No maior conforto. Pronta entrega. Augusto Variedade, aqui em Ribeira do Pombal. Decora o seu lar. Trazendo para você grandes novidades, ao meu lado, o Lívio, bem-vindo à Ribeira do Pombal. Obrigado. Black Friday na Óticas Carol. Nós temos hoje promoção de 10, 20, 30, 40, até 60% de desconto. Agora, o que levou, na verdade, as Óticas Carol, chegar à Ribeira do Pombal? Nós buscamos, primeiramente, a cidade, potencial da cidade, e depois, potencial da Carol, trouxemos para dentro de Ribeira do Pombal. Promoções de? 10, 20, 30, 40, até 70% de desconto. Esse é o Lívio, você pode falar com ele, pode falar também com as vendedoras, vai ser atendido com todo carinho na sua Black Friday aqui, que segue até o dia 30 deste mês. Vamos lá, vou falar com a Tatiana agora. Quais são as formas de pagamento? Avista ou até 10 vezes no cartão. Então passa o cartão. Sou Carioca. A moda é o registro de uma época. Roupa, identidade, identidade e originalidade é o que a Sou Carioca tem para oferecer para as mulheres que querem estar em evidência, se sentir bonita, desejada. É isso. Sou Carioca. Bom Black Friday na Sou Carioca. Shorts com 40% de desconto. A gente vai ter também aqui com 20% de desconto. E desse lado de cá, a gente vai curtir também com 40% de desconto. Tudo para deixar você muito mais bonita. Sou Carioca. Olá, você me viu bem, eu confiei o Black Friday na Evolô de Cursos em Ribeiro do Bombal. Fala, Carol. Então, pessoal, somente hoje o melhor curso de informática do Brasil com 50% de desconto. Então não perca tempo. Corre para a Evolute! Não importa se hoje é Black, eu não sei o dia que você está vendo esse vídeo, se é White, se é Red Label. O negócio é que nós precisamos dar resultados. E o bacana de dar resultados é você fluir na resistência, é você brincar com a novidade. E nós precisamos ser um pouco mais generosos. 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu convido você a ser um pouco mais generoso. Convido você a ser um pouco mais generosa. E faça o dia de hoje valer a pena. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clique aí, compartilhe com seus amigos. Sabe por quê? Porque o seu mundo, o seu mundo é sem limites. E aí